Os motoristas precisam até o final de março comprar o extintor de incêndio do tipo ABC Com a falta do produto no mercado o Conselho Nacional de Trânsito prorrogou a troca do equipamento por 90 dias A obrigatoriedade, portanto, passa a valer a partir do dia 1º de abril Se espera que o CONTRAN, que esse prazo seja suficiente para que os fornecedores coloquem o produto no mercado para que os usuários, os proprietários de veículos possam adquirir esse extintor com carga de pó ABC Os veículos fabricados desde 2005 contam com o novo modelo que oferece, segundo especialistas mais segurança e agilidade no controle de chamas por exemplo, em pneus, estofados e tapetes O extintor BC é somente eficaz para o combate de incêndio em materiais elétricos energizados e em combustíveis líquidos Ele é mais eficiente também na parte dos plásticos e dos estofados e das espumas que nós temos nos carros Niuber teve que cumprir a exigência e renovou o extintor do carro em dezembro do ano passado Eu tive uma dificuldade de encontrar, mas teve um local que eu encontrei Além dos últimos, eu consegui encontrar O prazo para a compra do produto termina no fim deste mês e mesmo assim é difícil encontrar o novo modelo em algumas lojas Nesta, o tipo ABC está em falta desde dezembro Do estoque, restou apenas uma unidade que inclusive já foi vendida A procura está diária Eu percebo que não é só aqui na minha loja em outras lojas também Então acaba que até o começo do prazo todos os carros não vão ter os extintores corretos Os proprietários de veículos que transitarem sem o equipamento podem pagar uma multa no valor de R$ 123 e receber cinco pontos na carteira E aí 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 E aí